Eu estou mais motivado do que nunca a reconquistar a democracia do nosso país, reconquistar o direito do nosso povo ser feliz. Dito isso, eu não tenho palavras para agradecer a nossa prefeita. Não tenho palavras, porque não é possível. Uma pessoa que ela não conhecia, ou se conhecesse, não deveria ter boas informações, porque a imprensa brasileira não me dá boas informações, e tomar a atitude, depois de uma conversa com a Dilma, de me oferecer a esse prêmio de cidadão. Eu quero repartir esse prêmio com a Dilma. Com o companheiro Fernanda Haddad, com o povo brasileiro, e com a minha querida Janja que está aqui, que se Deus quiser, será minha futura mulher. Eu disse agora, a companheira Anne, que quando eu fui informado que recebi o prêmio aqui em Paris, eu, sinceramente, fiquei muito feliz. Mas o que me deixou impressionado, é que os carcereiros da Polícia Federal, que estavam me guardando, também ficaram felizes. Porque, para eles, era uma coisa inusitada, um preso receber um prêmio, e também porque eles tinham certeza de que eu era inocente. Obrigado. 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 Obrigado.